Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está vendo mais um vídeo do canal Ronaldo Fenômeno relembra Galácticos e faz aviso ao PSG na Liga dos Campeões Ronaldo Fenômeno fez parte de um time de estrelas do Real Madrid nos anos 2000 Os Galácticos como eram conhecidos tinham Eliport, Zidane, Raul, Figo, Beckerman, Roberto Carlos, Howe No entanto, mesmo com toda essa legião de estrelas juntas, nada de título da Champions É isso, segundo Ronaldo, pode servir de alerta ao PSG PSG formou na atual janela uma equipe cheia de astros como Messi, Neymar, Sérgio Amos, Mbappé, entre outros craques Joguei no Real Madrid quase 5 temporadas na equipe dos Galácticos e nunca ganhei uma Champions Ganhar nunca é matemático Mesmo que tenha os melhores no seu time, isso também aplica-se ao PSG, afirma Ronaldo Ainda é cedo para falar sobre quem vencerá a Liga dos Campeões Só nas quartas e finais, isso começa a ganhar forma O Paris Saint-Germain está na pole position entre os favoritos, mas o falado é uma coisa E a futebol jogado é outra firma, Ronaldo Fenômeno Perguntado sobre Mbappé, seu jovem atacante francês de 22 anos, possui seu estilo O pentacampeão Ronaldo disse, sim, tem as mesmas características que eu Tem ótima qualidade com uma técnica notável que é executada em alta velocidade Embora seja muito jovem, já percorreu um longo caminho Gosto muito do Mbappé, frisou Ronaldo